Boa noite, Débora. Bom, essa missão dos professores brasileiros faz parte de um acordo de cooperação firmado entre o Ministério da Educação daqui e o governo de Benin. O país africano, que tem o índice de desenvolvimento humano considerado muito baixo, pediu ajuda ao Brasil para criar ações de desenvolvimento e a formação profissional e tecnológica nas áreas de cooperativismo e agroecologia foi a principal demanda. Isso porque grande parte do que é produzido lá em Benin vem da agricultura familiar. O projeto prevê missões como essa de acompanhamento das cooperativas e aquisição de alimentos. Bom, os professores devem ajudar na formação desses empreendimentos, das cooperativas e atuar como multiplicadores também. Débora.